O telhado da casa de Paulo deixa em sua lateral uma abertura na forma de um triângulo retângulo, conforme mostra o desenho abaixo. Ele irá tampar essa abertura e para isso precisa calcular a medida da altura QR dessa abertura para comprar o material necessário. Qual é a medida da altura QR dessa abertura? Bom, veja só, nós temos aqui um triângulo retângulo. Os dois lados que formam o triângulo retângulo são chamados de catetos. E o lado oposto é chamado de hipotenusa. Agora, em relação ao ângulo de 20 graus, esse cateto que está na frente é chamado de cateto oposto e esse cateto aqui que fica colado ao ângulo é o cateto adjacente. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que fazer, identificar os três lados do triângulo retângulo. Agora, se você lembrar aqui, o seno, cosseno e tangente, você deve lembrar daquele macete da coca. Então, coca hoje, e aqui será coca. Então, feito isso, fica bem fácil da gente descobrir. Eu quero saber a altura QR. A altura QR é o cateto oposto. Eu já tenho 11 metros, que é a hipotenusa. Então, se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, você vai calcular o seno. Então, nesse caso, o seno de 20 graus será cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto aqui eu posso dizer que é X. A hipotenusa é 11. Então, substituindo o seno de 20 graus. O seno de 20 graus é 0,34. Então, 0,34 e X sobre 11. Aqui a gente pode dizer que vale 1. Então, multiplicando os meios e os extremos, 1 vezes X dá X e 0,34 vezes 11. 1 vezes 4,4 1 vezes 3,3 1 vezes 0, dá 0. Aqui vai dar 4,3 e 0 também. Somando, 4,3 mais 4,7 e aqui 3. Não esquece que tem duas casas decimais. Você conta da direita para a esquerda. Uma, duas casas. Então, vai dar 3,74 A resposta correta é a letra B.